Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do Whole Foods, conforme comentado no meu último post lá no blog. Eu já tô chegando aqui, ó, o Whole Foods é logo aqui, aqui atrás, e ele fica localizado aqui numa das avenidas principais de Orlando, que é a Sand Lake, aqui na região de Dr. Philips. Então, vem comigo e confere aí. Então, gente, essa é a entrada principal do Whole Foods. Tem duas entradas, eu vou entrar aqui pela frente principal. Tem, ah, também tem um grande estacionamento aqui, então pode ficar tranquilo. Eu posso deixar o carro logo aqui na frente. Um pouquinho da região das frutas e verduras aqui. É gigante, gigante. Tem muita coisa orgânica. Aqui que eu comentei sobre a praticidade que o mercado oferece pra quem tá de férias, né? Você pega e leva pra onde você estiver indo, pro hotel, pro parque. E aí, ó, tem um pouquinho de férias e verduras aqui. Ah, nesse vídeo, tem escutadas. Tem até agora essas saladas aqui. Isso pronto já pra você juntar as suas. Uma segunda vez mais. E o que eu vou me importar? E aí? 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 Tem uma grande variedade de sucos também, naturais. Depois, mais pra frente, eu vou pedir um suco lá, feito na hora, pra vocês verem comigo. A parte que pede o suco, eu vou pedir um aqui pra mostrar pra vocês. Tem muitas opções. Olha, no menu. Vou mostrar aqui. Estou indo escolhendo qual que eu vou pegar. Gente, peguei meu suco. Olha que lindo. É couve, maçã, lingibre. Que se chama Wild Dog. E eles fazem na hora, é uma delícia. Aqui, uma outra sessão muito legal é essa parte de cereais, arroz, feijão, todas as frutas secas, a granel. É muito legal aqui também. Você pega, põe no saquinho. Aí você anota esse número aqui no saquinho e leva lá pra caixa. Bom, aqui pra quem ama pasta de amendoim, você moe na hora o amendoim aqui, põe o seu potinho, pega o potinho aqui embaixo, moe na hora aqui. E os açaios só passam de amendoim super saudável, porque não tem adição de açúcar na água. Bom, aqui tem infinitas opções de barrinha de cereal, de proteína, muita proteína vegetal. Pra quem tem intolerâncias alimentares, esse mercado é muito bom, porque você encontra os mais variados tipos de proteína, de leite. Eu vou mostrar pra vocês, mas o potente leite é com lactose também, que é muito legal. Aqui, gente, essa parte gigante, dedicada às vitaminas, remédios naturais, enfim, gigantesca mesmo. Toda essa parte também, olha que legal, a parte dedicada às crianças, tem muita coisa orgânica pras crianças, muito produto, muita paquinha orgânica. É um ótimo lugar pra você que vem com criança também fazer umas compras. Aqui tem uma parte muito legal, que é dedicada às pessoas que têm colher dessa glúten também, que você encontra muitos produtos, farinhas, especiais, diversos cereais sem glúten, enfim, essa variedade é imensa. Tem sushi que eles fazem aqui, durante o dia, deixa aqui pra você comprar, quem gosta, é uma delícia. Gosta toda a parte de carne, feixe, salmão, e aqui você encontra muitas ilhas dentro do mercado, por exemplo, Esse daqui é o shrimp part, que são os camarões, que você pode pegar, se servir e pagar lá no caixa. Toda essa parte aqui de laticínios, leites, uma mensidão de opções de iogurtes diferentes, queijos, veganos. É uma delícia. E aqui, olha, começa a parte de vinhos e queijos. Essa parte de vinhos aqui, a minha direita é gigantesca. E aqui, gente, olha que legal. É o bar dos antepassos, dos frios que eu comentei lá no vlog. Dá uma olhada aí. Esse aqui é o bar dos antepassos, dos frios que eu comentei lá no vlog. Esse aqui é o bar dos antepassos, dos frios que eu comentei lá no vlog. Você pode se servir, colocar nesses pratinhos, ou até mesmo nos potes, e levar para o caixa para apanhar. Olha, já tem umas bolachinhas aqui em cima, tá? A gente quer que eu levei algum, gente. É fantástico essa parte, demais. E aí Tchau, tchau. Aqui tem uma parte muito legal ainda, que são as comidas prontas que você pode pedir para pôr no seu prato e eles esquentam para você. Aqui eu quero mostrar para vocês o que eu comentei no blog, que é o Salad Bar. E aqui do outro lado é o Soup Bar, que são as sopas, tem muitas opções de sopas, é uma delícia, gente. Ou seja, todo mundo encontra alguma coisa para comer aqui, porque tem muita opção. Aqui é uma parte imensa de greens já gelados, caso você só quiser pegar e levar. E aqui a parte mais legal, gente, é esse biquê gigantesco. O biquê gigantesco, o biquê gigantesco. Aqui você pode pegar, pôr no seu potinho, no seu prato, levar no caixa, pagar e comer lá fora que eu vou mostrar para vocês. Muito legal. E aqui logo atrás, aqui, ó, são o Pot Sandwich. São, eles fazem sanduíche, tem pizza também, que você pode pedir para fazer na hora. É muito gostoso. E aqui é a parte dos caixas que você vê. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho aí pelo Robusto, também para não ficar muito longo esse vídeo. Mas é isso aí, deixa um comentário aí, se vocês querem ver mais alguma coisa, se vocês estão interessados em ver alguma opção, enfim, o que tem aqui, que eu mostro para vocês. Tá bom? É isso. Gente, vou mostrar para vocês aqui a área externa e do Robusto. Logo aqui na frente, você pode pegar e comer, tomar um café aqui. E logo aqui, ó, tem as mesinhas para você sentar, comer, aproveitar aí um pouquinho. Ainda mais que o dia maravilhoso que está aqui. É isso aí. Obrigado. Obrigado.